No programa Pânico da Jovem Pan, Roberto Jussos disse exatamente o que eu penso sobre a política do Brasil. Quem entregou o Brasil para a direita e para o Bolsonaro foi o Lula e o PT, por tudo que eles fizeram no passado. Quem devolveu o Brasil para o Lula e o PT foi o Bolsonaro. Concordo e assine embaixo. Até mais.